Quer ficar rico no GTA Online? Chama na página do Matheus Modder, link aqui na descrição, fale que veio do canal e adquira já a sua conta, é nóis! Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, hoje aqui eu trago algumas informações bem legais, coisas daoras mesmo, daoras Que eu queria informar vocês aqui, hoje, nesse vídeo, que uma delas são as seguintes Mas primeiramente, vamos lá! Bom, estamos aqui já, então vamos começar, né? Nossa, que bosta mano, que porra é essa que eu falei, cara? Mas enfim, então galera, começando aí que a primeira informação que eu quero demonstrar pra vocês É algo que eu vi, bati o olho e falei, isso aqui ficou muito foda, mano Que é do GTA V, a gente sabe que o GTA V tem esse sucessão que ele é GTA V desde o lançamento, em 2013, na velha geração, o jogo estourou, velho, de sucesso Muita gente gostou do jogo, ainda gosta, joga, foi muito vendido, muito sucedido O gráfico dele era animal já, na velha geração, que é no PS3, no Xbox 360 O GTA V depois chegou no PS4, no Xbox, no PC, com gráfico ainda melhor E alguns reajustes, com coisas adicionais e tal, mas E o GTA V meio que deu uma evoluída pelo fator do jogo ter ficado muito foda, né? E o gráfico dele já é fenomenal, não é mesmo? Então eu acho o gráfico do GTA V um dos melhores gráficos já feitos até hoje Pois então, galera, ultimamente também andou tendo já isso Mas igual esse não tem não, esse é o primeiro, cara Um novo mod, meio que mod, tá? Que está sendo... Na verdade ele já foi criado esse mod, mas ainda não tem data de lançamento Que ele vai estar disponível pra todo mundo poder ir lá e baixar Não sei se vai ser pago ou grátis Um mod, um mod no GTA Absurdo, mano Esse eu tinha que fazer um vídeo, isso saiu em todas as fontes Cara, dá uma olhada nisso, mano Primeiramente dá uma olhada nisso Vocês estão vendo isso? É o GTA V, velho Mano, que gráfico é esse, velho? Um mod, o melhor de todos Esse é o mais sensacional Já fizeram mods com gráficos renovados no GTA V Ainda melhores do que já são O arquivo bruto do GTA Que são bons Mas igual esse não tem, cara Esse é fora do comum Esse estava em desenvolvimento O ator, o ator sim O responsável dessa obra, desse mod Se chama John Romito Certo? Ele que divulgou esses detalhes a respeito desse mod Que ele estava produzindo Já está pronto E tem inclusive um vídeo, um trailer Que mostra o GTA V rodando nesse mod O mod se chama Redux Certo? GTA V, Grand Theft Auto V Ou 5 Redux Se vocês colocarem assim no YouTube Vocês vão ver o trailer Com essa iluminação Com esse novo gráfico Com esse mod Vou deixar aí na descrição do vídeo O trailer Para vocês verem Como é que é o GTA rodando com esse mod Que é absurdo, mano Eu não vou colocar o vídeo aqui Porque eu não posso Mas imagens eu vou Devo estar deixando aí na tela Para vocês verem De como que é esse mod, mano O mod está absurdo, mano O gráfico está muito renovado, velho Igual esse não tem Nem parece que é GTA V, mano Parece que ficou de verdade mesmo A água ficou mais realista O chão ficou mais escuro assim Aquela pegada bem realística mesmo É o céu bem mais real A iluminação assim Quando a iluminação dos horários dos dias Está bem mais real Aquele sol batendo assim Iluminado assim Sabe quando o sol bate? Então está muito perfeito, mano Na moral Eu dou os parabéns Por esse responsável desse mod Cara, esse mod aí está o bicho, mano Certo? Esse mod ainda não foi divulgado Quando ele será lançado Mas assim que esse mod ser lançado Vai ser divulgado no No canal do Romito, tá? O canal dele Se chama É... Não sei Eu vou olhar o nome do canal dele Qualquer coisa eu coloco aí na descrição O nome do canal Do criador desse mod E quando esse mod sair Ele vai publicar no canal dele Beleza? Então, galera Para rodar esse mod Já tem até os requisitos Para poder funcionar esse mod É... No GTA Lembrando que é só de PC, claro, né? Só tem como colocar mod assim No PC Então, esse mod é cabuloso Para iluminação Gráfico no jogo É só para o PC Você tem que ter um computador Com processador Intel Core i7 4790 É o requisito básico Acho que o certo Para rodar esse mod Uma placa de vídeo Uma NVIDIA GeForce GTX 980 Que é uma placa de vídeo Muito boa O monitor Tem que ser um monitor 4K Para poder estar rodando Essa resolução Que além do gráfico Está bem avançado Ainda está rodando a 4K Memória de 16GB de RAM 16, né? Oi 16GB de RAM E o armazenamento Tem que ter também Um SSD Para suportar Porque o mod É muito pesado E... Logo de cara Se vendo Já é o de imaginar, né? Porque, pô Cabuloso, né? Tem que ser um UPC Para rodar esse mod No GTA, né? Sério mesmo, galera Ficou muito louco Lembrando que Além desse mod Esse mod aí Que é o Reduz Para o GTA Não vai ser só A iluminação E vai texturizar o jogo Tudo Nitidez Visual Não Vai mudar algumas coisas Também na física do jogo O cara conseguiu mexer Na física do jogo Tipo os protagonistas Os NPCs Mais real Exandando mais real Os NPCs Mais Como que eu posso dizer Mais remasterizado ainda Dos NPCs Que são os que ficam na rua As polícias Parece que também Estão um pouco inovadas A inteligência artificial Do personagem Do protagonista Também Está melhorada Nesse mod Os pedestres Estão todos reformulados Também Aqui fala Os extras Da cidade Também foram mexidos Com esse mod Vários recursos Vão ser funcionados Com esse mod Também Que tudo isso Vai fazer parte do mod Outra coisa também É... Que aqui fala Que esse GTA... O mod se chama GTA 5 Reduz Que nem eu falei O mundo mod E é de babá Com essas... Com tudo isso É coisa de babá mesmo E eu realmente Achei isso muito foda Na boa Dou os parabéns Pro mod Que fez isso Outra informação Galera Que eu quero repassar Aqui pra vocês É algo que está acontecendo É... Muito É algo que está acontecendo Já atualmente Que é incrível Incrível Possivelmente Incrível mesmo Duvido alguém aí Não saber a respeito disso Que é sobre o novo jogo Do Pokémon... É... É... Pokémon GO Certo? Que é o novo Pokémon Que foi a Nintendo Que é responsável pelo jogo E tal Ela que está na parte dele No desenvolvimento E tal É a Nintendo Certo? Então o novo lançamento Do jogo Pokémon GO O jogo que está estourando Tudo, velho Um jogo que está batendo Record nas vendas Está explodindo Relevantou a empresa Da Nintendo De uma forma absurda Galera É algo assim Que eu tinha que falar Mesmo aqui no canal Pokémon GO Acho que... Mano Muitas pessoas Estão jogando esse jogo Eu também achei a ideia Do Pokémon GO Bem... Bem legal Apesar de eu não ser muito Assim... Chegado em Pokémon Eu tive infância, tá? Tem gente que fala Que quem não jogou Não gostava de Pokémon Quando era criança Não tinha infância Eu nunca fui muito chegado Em Pokémon E eu não entendo muito Mas eu sei como é Que funciona ali Mais ou menos Certo? Então eu não tive muito Essa curiosidade Assim de... De curiosidade eu tive sim Mas ainda não... Acho que eu não estou pronto Ainda pra poder jogar Esse novo Pokémon Até porque eu nunca fui jogar Jogos de Pokémon Nem brincar com isso e tal Mas esse novo Pokémon GO Mesmo assim Eu achei a ideia dele Muito legal, cara Ele é um jogo Que usa o seu GPS Do celular Ele tem conectividade Com o celular Aí você... Com o celular... Com o jogo do Pokémon No celular Você vai encontrando Os Pokémon Com o GPS Localizado na sua cidade É muito legal, mano Achei legal A ideia desse Pokémon O jeito que ele funciona Você jogando Pokémon No seu celular Você, tipo Joga a localização Aí mostra as suas ruas Tudo de onde você mora E você vai encontrando Os Pokémon Que são outras pessoas Que estão jogando Tudo online Tudo instantâneo ali E vai achando Pokémon Com aquele negócio realista Você tira a foto Do seu lugar que você está Coloca lá no jogo Cara, nossa Eu achei legal demais Essa ideia do novo Pokémon Que até eu Que não sou de jogar Não sou muito chegado em Pokémon Eu fiquei muito com vontade De jogar isso E eu acho que Eu ainda vou jogar Não agora ainda Mas eu ainda vou jogar Esse Pokémon sim Mas é assim que esse jogo está A ideia dele ficou muito legal Então pode ser Esse um dos motivos Que o jogo estourou O jogo está estourando Nas vendas A Nintendo está bem feliz Aqui ainda fala o seguinte Que nos relatos Financeiros da Nintendo As ações Subiram Subiram Nada menos Que 24,52% Que é o que vale A 7,5 bilhões De dólares Que o jogo já arrecadou Cara Cara, todo mundo está jogando Esse jogo O jogo está um vício total Estou ligado Tipo usando versões piratas Para poder conseguir jogar o jogo Porque mesmo assim A Nintendo ainda não distribuiu O jogo no mundo todo E já está com esse sucesso louco E tem nega aí Que nem louco Baixando de qualquer jeito Para poder jogar E o jogo é o novo vício Cara, esse vício está pegando todo mundo Que é desse Pokémon E é algo incrível mesmo de ver Cara, a Nintendo Tipo A Nintendo mesmo chegou a falar Que desde 1982 Essa é a primeira vez Que eles conseguem um auge Tão grande Em toda a história da Nintendo Com o jogo Nas vendas É o Pokémon GO De tanto que o jogo vendeu Cara, o jogo está Um sucesso Grandioso Eu fico feliz por isso Porque A Nintendo reagindo E relevantando É algo a mais A eles se pensar E fazer mais qualidade ainda Porque mesmo a Nintendo Tipo Tendo gente que não gosta Da Nintendo e tal A Nintendo tem potencial Cara Então eu acredito na Nintendo Eu fiquei bem feliz aí Em ver esse potencial todo aí Da Nintendo Certo? Mas esse jogo estourou Galera Na moral Outra informação aqui galera Que eu quero Deixar vocês informados É uma coisa Meio rápido De eu falar Que é sobre a nova DLC do Call of Duty Black Ops 3 Pra quem joga aí Black Ops 3 Quanto na nova geração No PC Eu sei lá Vai ter nova DLC A partir de amanhã Eu estou gravando esse vídeo No dia 11 Amanhã no dia 12 De julho Vai estar saindo A nova DLC Do Black Ops 3 Que é a DLC Que se chama Decente É Decente Que fala mesmo Que é uma DLC Que vai estar adicionando Novo modo zombie E novos mapas No modo multiplayer Que são 1, 2, 3, 4 São 4 novos mapas E também terá Novos modos de jogo Só que essa DLC Não é grátis A gente sabe que Quem joga COD Sabe que Activision é mercenário E eles não são De dar DLC grátis Se vocês quiserem Esses novos mapas Que vai vir na DLC Que a DLC É amanhã Que vai estar disponibilizando Dia 12 O novo mapa Se chama Os novos mapas Se chama Beresk Kriegen Hungry Empire E Empire Na verdade São São 4 mapas Mesmo Esses mapas Você tem que comprar Mas o novo modo De jogo É de graça É amanhã mesmo Já deve ter Atualização no COD E vai ter esse novo Modo de jogo Que parece que é O Baixa confirmada Com outros mapas Não sei Não entendi muito bem Mas vai ter novos Modos de jogo Novos Novos Ou novo Modos de jogo De graça Pra gente que joga Black Ops 3 Agora os mapas novos É só se você Comprar mesmo Beleza Vai estar disponível No dia 12 Amanhã Que nem eu disse Pra vocês Em todas essas versões Que eu disse Pra vocês Quem quiser ver o trailer Dessa DLC Vou deixar aqui na descrição Do vídeo também Certo galera Então Outra coisa Vai ter novo Modo zombie também Uma novidade no modo zombie Nessa DLC Então galera Basicamente era isso Que eu queria informar Hoje Pra vocês Aqui nesse vídeo Deixou vocês informados Não se esquece de deixar O gostei embaixo Pra me ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos Todos os dias Valeu